Olá! Bem-vindos de volta ao Pedas Efeitos para mais um Demo Review. Hoje é dia de fãs, fãs da Deep Trip Paddles que ainda não havia passado por aqui, já tem conteúdo de quase tudo da Deep Trip aqui, ainda falta Storm Monday, Onça Pintada e um novo Fuzz aí que quando eu, na hora que eu tô gravando não foi divulgado ainda, mas vai tendo pedas de Face Experience pra você testar, tocar, provavelmente também não tenho conteúdo sobre ele aqui ainda. Eu sou muito fã da Deep Trip há muito tempo, o trabalho que eu desenvolvo por lá, e estou falando do Page Bender, que é mais um sucesso da Deep Trip. Page Bender que é baseado no clássico Tony Bender, né, mas, mas, mais voltado para o timbre do Jim Page, o timbre clássico do Page, né, diferente do Hell Bender, diferente do Krypton, que tem outras abordagens do circuito. Vamos ao pedal. São cinco controles no padrão dos fãs da Deep Trip, né, em cima volume, baias e fãs. Na parte de baixo, baixa, acessando a equalização com raiz agudos e os graves, lows. Provinho de hoje, Zaganin, T-line Telecaster, Amplificador Mini Auditação Lamps e Delays Reverbs, vem o Dispatch Master da Earthquare Devices, e esse é o meu som limpo. E... ar Se inscreva no canal 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 E aí 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 as nossas considerações finais eu poderia passar o dia todo tocando com o Page Bender porque é um pedal maravilhoso assim e é curioso como o Du e a Deep Trip coloca essas características nos pedais de Deep Trip diversas trilidades é impressionante como você consegue trabalhar com o Page Bender como overdrive se quiser dá para utilizar como overdrive dá para utilizar como distortion e dá para utilizar como fuzz me lembra muito o Bogen nessa questão de versatilidade assim né só que com essa característica voltada para o time do Tony Bender e o Bogen é mais uma coisa fuzz face não é à toa que o pedal é um sucesso de vendas de crítica porque é difícil imaginar um cenário que você não poderia utilizar o Page Bender eu costumo recomendar muito o Bogen para as pessoas que estão procurando o primeiro fuzz apesar de ter muitos controles né isso parece meio contraproducente quando se fala de fuzz o primeiro fuzz pelo menos tem muitos timbres bons então assim é meio que em qualquer posição que você setar o pedal você vai achar um timbre bom assim não tem nenhum timbre não utilizado assim é algo que se você não quer aquele fuzz fuzz podreira né falhando meio gated você vai trabalhar com bairros ali em uma posição mais segura entre 10 e 12 horas e ao contrário de fuzz que você quer vai trabalhar com fuzz mais mais pesadão mais selvagem ou uma coisa mais com a característica fuzz mais com menos ganho dá pra fazer de tudo com o Page Bender assim velho é um pedalzaço pedalzaço mesmo assim é vai brigar aí com o Bogen no topo da minha lista de favoritos da Deep Trip com certeza porque é um pedalzaço vale a pena muito ser conhecido se você quiser conferir as minhas considerações mais aprofundadas sobre o Page Bender o link para o review vai estar aqui na descrição se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse ver outros reviews que eu fiz o site está completando 12 anos então tem centenas de reviews lá no pedazefeitos.com para você pesquisar beleza valeu até a próxima E aí